O programa Comissão em Foco é uma conversa com quem desenvolve ações para a sociedade, a advocacia no dia a dia. Recebemos no estúdio da WebTV OAB São Paulo o presidente da Comissão de Segurança Privada, Dr. Alberto Felício Júnior. Bem-vindo, Dr. Alberto. A comissão foi criada recentemente. Como o senhor pretende estruturar os estudos e as iniciativas do grupo de trabalho? Olá, Vanessa. Mais uma vez, a Ordem dos Advogados do Brasil, na gestão do presidente Marcos da Costa, alia-se à sociedade civil, objetivando regulamentar um segmento que cresceu muito nos últimos anos, é um dos maiores contribuintes e recolhedor de impostos no Brasil, no segmento de segurança privada. Nós precisamos aqui regulamentar e estruturar a comissão nossa com membros, com advogados, participantes e conhecedores do segmento. Dos primeiros projetos nossos é que se encontra em Brasília o Estatuto de Segurança Privada, que está para ser apreciado pela Câmara Federal. Logo após a apreciação, e acreditamos que ele seja aprovado, ele vai para a promulgação da presidência da República. A legislação da segurança privada, data de 1983, iniciou-se com a Lei 7.102 de 83. Após isso, surgiram várias portarias, vários regulamentos. Então, há necessidade de uma consolidação efetiva, objetivando a estruturação de toda a segurança privada no Brasil, através desse regulamento que, levado a efeito no Estado de São Paulo e nos demais Estados do Brasil, irá combater a clandestinidade, irá combater a falta de recolhimento de impostos, irá combater uma série de vícios que hoje acontecem na segurança privada. Qual a dimensão do mercado da segurança privada no Estado de São Paulo, doutor? Hoje, nós temos no Estado de São Paulo em torno de 500 empresas e mais ou menos 200, 250 mil vigilantes. Os vigilantes são funcionários e funcionárias formados, eles passam por um centro de formação, são submetidos à prova, são submetidos aos rigores da Polícia Federal, há uma instituição de que eles não podem ter antecedentes criminais, eles são submetidos a uma reciclagem a cada dois anos, então há um controle efetivo do Estado, através do Ministério da Justiça, no controle da segurança pública, segurança privada, desculpe, no Brasil. Muito obrigada pela entrevista, recebemos no estúdio da WebTV OAB São Paulo, o doutor Alberto Felício Júnior, que é o presidente da Comissão de Segurança Privada. Até a próxima!